Música 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, 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 não I'm not meant to be with you from now You went from being a joke to my existence To our hearts feeling distant I don't want to be with you from now I don't want to be with you from now I don't want to be with you from now I don't want to be with you from now